Música Oi, nós vamos fazer uma experiência com esse e esse, água É, para misturar as cores, e o que vocês precisam? Eu não sei Fizzy Tubs Ok, elas vão usar Fizzy Tubs Fizzy Tubs Colors, tá? Mas vocês podem usar guache, podem usar tinta, o que tiver aí de tinta O que mais que vocês precisam? Água Então, para essa experiência vocês vão precisar da água, do copo, da colher para misturar e das cores principais As cores principais são azul, amarelo e vermelho, tá? Que misturando aí vocês vão ver o que vai acontecer Dois amarelos e um azul E você, Mackenzie? Eu tenho uma azul e dois roxos Vermelho? Vermelho É, parece roxo, mas é vermelha aquela cor Quando botar na água você vai ver que ela vai ficar vermelha Então tá, então a gente vai fazer as três misturas agora Ok Eu vou botar água nos copinhos Obrigada De nada, meu amor Aqui Então tá, vamos botar um pouquinho mais aqui Qual cor vocês estão misturando, filhas? É vermelho Com? Rosto Vermelho Que cor é a tua, Mackenzie? Vermelho Tá, então vocês podem botar no copinho, então Ups One Um Dois Três Bota no copinho Ok Mistura agora E que cor transformou o vermelho com o amarelo? Me Purple Não Orange Orange E orange em português como é que é? Laranja Laranja It looks like red Like orange Ok Agora a Aksule vai fazer a experiência dela A Aksule, que cor você vai misturar? Aksule, que cor você vai misturar? Amarelo Amarelo Com Azul E que cor vai ficar? Verde Muito bem E agora a Mackenzie vai misturar a cor dela favorita Que cores você está misturando, Mackenzie? Blue and red Que são azul e vermelho Pode misturar E que cor misturando azul e vermelho fica? Vamos ver Vai, mistura Ó, azul E vermelho ficam Oxo, purple I'm gonna make some Good job Good job Hello guys Hello guys Today we have Three cups Three cups And a fizzy tub And water What color in the fizzy tubs You have Blue, yellow And red Ok, good They're gonna mix the colors Is their science today For kids Right? For kids So now what are we gonna do? Put water in the bottle So we're gonna put water over here For Aksule Just a little bit And we're gonna put water Over here for Mackenzie Mackenzie is gonna drop her color In her cup And Aksule is gonna drop Blue in her cup So we have Yellow color And Blue color Ok I wanted mine to be purple We're mixing Yeah Try to get that bubble machine Yeah So Aksule has blue color Mackenzie has yellow color And now They're gonna put Both colors In this cup Over here Ok Mixing yellow And blue Is gonna make a new color What color is gonna make girls Green We'll see So now they're gonna mix They're gonna put the colors together Yellow and blue So girls Can you put over here Mackenzie Power spoons Take it out of your spoon Take it out of your spoon And now Mackenzie Aksule So yellow and blue Turn What color What color Green 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 See that color That's green Everyone That's little kids Perfect So now we're gonna mix another color So what color do you have Mackenzie Red And what color do you have Actually Blue So mixing red and blue What color is gonna turn But Not my favorite color Purple So let's put a water Over here again You can put your tab Inside Okay And mix 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 Where Where is this Red So Mackenzie has red Aksule has blue And now they're gonna pour Both colors And the Big cup Mackenzie Can you pour So Mackenzie Has the red color And I have the blue color Okay So can you Sure the blue color And mixing red and blue And blue And my favorite color Purple So I'm gonna mix that one Oh look It's so beautiful You can see How purple it is Oh It's really Light It's purple Do we switch spoons? My color My color is red And what about your color? It looks like purple So mixing It does look like purple But it is red Mixing So we're gonna put over here Water And the Mackenzie Aksule has the yellow tab Mackenzie has the red tab So mixing Yellow And red What color is gonna make? Um Orange Are you sure? Yep So now Aksule is gonna put in the big Yeah The yellow color Turn the big cup Yep And now it's Mackenzie's turn So So yellow with red Can I mix that? Turns Orange Orange So as you can see Yellow And red Turns Orange Thanks for watching Thanks for watching Subscribe to our channel Like in the description Hello Bye Subscribe 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 And I like Subscribe to our channel Subscribe